Pessoal, preste atenção, estou aqui com a Alice Matos, segunda que vem, Arnold Kress, com toda a força, representando o Brasil, doutora Tatiane, está acompanhando o treino aqui da Alice, para dar uma força para o nosso atleta, né Tati? Sua preparação tem muito bem também, amplamente pele, Tati também competindo. Muitas vezes não se tem condições materiais para treinar, treina com o peso do próprio corpo, um circuitinho rápido, que vai trabalhar risco tibial, inútil e também um pouco de quadríssimas. Vamos lá, chão! Quem está filmando aqui é o nosso amigo Marmur. Vamos lá, Marmur. Aí, leva bem. Bastante refeitor de elevação de quadril, uma perna estendida. Bem em cima, força bem. Aí, enverteu. Tua, bem forte. Lá em cima. Lá em cima. Aí, fechou. Uma do lado do outro, a outra agora. Observem esse exercício interessante. Moçada, eu não sei o nome disso aqui. Quem souber, me avisa. Ó. Trabalha de uma forma excepcional. Isco tibial. Tá? Afasta bem as pernas. Bate as mãos. Bate as mãos. Desce bem. Ok, eu coloquei aqui de lado, Marmur. Continua nesse, continua nesse. Aqui de lado, o pessoal vê como funciona isso. É um exercício bem que devastador. Ok, sessor, pernas na abertura do ombro, manda expressa a posição lá abaixo. É simplesmente um stiff, com a utilização apenas do peso do próprio corpo. Supertamente sentida, o movimento do trabalho, o que vocês vão observar, as minhas que estão trabalhando de sobremaneira, a região de isco tibial. Aí, fechou. Aí, Cátia, você está sentindo assim? O que é o trabalho aí? Não, a gente tem que pegar bem a região do exterior, bem, bem mesmo, com os três exercícios. Sem necessidade de peso, né, isso? Esse também, você vai abandonar, porque você vai viajando, eu falo em algum lugar que não tem que fazer isso. Não tem desculpa, a gente, não tem desculpa, eu confesso no próprio apoio, usando a imaginação e a boa vontade, vocês podem terminar. Fiquem com a gente.